Música Oi pessoal, sou o Miguel Chainha, esse é mais um vídeo para o Diário do Culturismo Continuando a história da entrevista do Sean Ray É o primeiro clipe dele ainda, foi muito profundo a entrevista E hoje a gente vai falar nesse vídeo como ficou muito comprido com tudo Eu queria dar detalhes de cada situação e contexto histórico Já que são histórias que aconteceram há muitos anos Hoje eu vou contar a parte onde o Sean Ray fala de um fato muito sinistro, muito bizarro Muito perigoso, que quase tirou a vida do Ronnie Coleman no Mystery Olympia de 2001 E agora, na verdade, ele vai falar uma coisa pesada Ele faz uma declaração muito pesada, muito grave Uma coisa que acaba mudando um pouco a nossa visão de como aquele show foi Que foi o que aconteceu com o Ronnie Coleman em 2001 Para quem não lembra em 2001, o Ronnie Coleman ficou em primeiro lugar, ganhou obviamente Mas ele teve lá, foi muito puxado O Jay Cutler quase venceu aquele show, o Jay Cutler veio em uma das melhores formas de sua vida Ficou em segundo lugar O Jay estava inclusive vencendo nas prévias O Coleman Coleman realmente não estava bem naquele ano A gente sabia que alguma coisa já tinha acontecido de diferente Mas eu não sabia dessa história Mas o Sean Ray fala aqui e abre qual que é o lance Dá uma jogada de luz nesse negócio aí todo Vamos ouvir o que ele falou Em 2001, na minha última Olimpia Ronnie estava preparando para ir para a sala de emergência Obrigado por Deus, ele estava colocando em um bacto Quem está colocando em um bacto de água Na noite antes de você competir? Quem está colocando um galho de água De acordo com o que ele fala aí, eu não sou médico, não sou especialista nesse negócio todo Mas na minha visão, tem duas alternativas, dois caminhos que podem ter acontecido aí A primeira foi um abuso de DNP Que é uma substância que queima gordura aumentando a temperatura corporal Ela é letal Um pequeno erro na dose já matou muita gente Ela te queima por dentro literalmente Um pequeno erro na dose Faz com que a temperatura aumente tanto que a pessoa morre E colocar o Ronnie em uma banheira de gelo Pode ter sido isso? Baixar a temperatura? Tomar bastante água para que também a temperatura interna se normalize? É uma opção? Eu não sei se é a opção mais plausível Porque eu não sei Ele competiu muitos anos depois desse show Com uma boa saúde, puxando o físico ao limite Então eu não sei se uma experiência próxima à morte por DNP Deixaria o físico dele, o corpo, o organismo dele Com condições de atuar em altíssimo nível durante tantos anos mais depois Então pra mim, a alternativa mais plausível E eu posso estar errado também Eu estou jogando aqui coisas na mesa Pra gente ter uma informação um pouco melhor É o lance de ter usado e abusado de diuréticos Então a gente vê que, imagina isso Um dia antes o cara estava desidratando Provavelmente que ele era muito conhecido Pelos protocolos extremos de desidratação Ele não dá mais detalhes desse lance da banheira com gelo Mas ele estando na banheira com gelo E o Ronnie Coleman bebendo água pra caramba Como ele falou que estava pronto pra ir pra emergência O que eu vejo? Muito diurético Muita coisa E aí o que acontece? Você começa a eliminar água Eliminar água Eliminar água E chega um momento que você eliminou tanta água Que vai embora a água debaixo da pele Vai embora a água dentro do músculo E vai inclusive embora a água De dentro do seu sistema circulatório E você fica com pouco volume de líquido lá dentro E a pressão cai absurdamente E isso pode, tende a levar o cara à morte Então provavelmente colocaram numa banheira de gelo Pra que tivesse uma vasoconstrição O calibre dos vasos diminuísse E a pressão pudesse ser normalizada Enquanto o Coleman mandava água pra dentro E aí o que você acha 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 que você Obrigado.